Cause I love you for infinity I love you for infinity Cause I love you for infinity I love you for infinity Se for magrinho eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique magrinho é gostosa Xerequinha é nervosa Tá arrasando com a porrada tcheca Na cabeça da minha piroca Xerequinha é nervosa Xerequinha é nervosa Tá arrasando com a porrada tcheca Na cabeça da minha piroca Xerequinha é nervosa Xerequinha é nervosa O invado em quatro Toma danada Tá com fogo na Xerequinha é nervosa Desce e sobe A novinha é a queimadeira Sobe, desce e sobe Sobe, desce e sobe A novinha é a queimadeira Cause I love you for infinity Se for magrinha eu me amarro no pique Que eu passo mal naquele pique Que eu passo mal naquele pique Estou na cabeça e eu passo mal naquele pique Naquele pique eu passo o movimento Aí na cara quebra Me toma pra mim, essa é foda Xerequinha nervosa, dá razão de que a porraba tcheca Nada com a pinça da minha piroca Xerequinha nervosa, Xerequinha nervosa Dá razão de que a porraba tcheca Nada com a pinça da minha piroca Xerequinha nervosa Vou em volta em quadro, toma danada, tá com fogo na xereca Já virou café com essa puta, ela sempre se revela Não importa onde for, ela sabe eu proceder Hoje você vai fuder, aqui com a tropa do MD Senta a montesa que caia por cima, olha a novinha, ela quer caô Vai, joga a xereca por cima, no meu pau com todo vapor Vai, joga a xereca por cima, no meu pau com todo vapor Vai, joga a xereca por baixo, no meu pau com todo vapor Sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira, na minha pica ela tá sacada Sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira, carrrrrrrat Sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira, carrrrrrat Reggae do Piauí Acesse o nosso site www.feyyKun.org